E as mãos estão vazias, e os ouros não dizem Eu não vou receber o amor, a voz fica ardendo E todo desejo é criar de cheiro, vencer o amor Não há nada, nada melhor, não há nada Nada melhor, não há nada Nada melhor, não há nada Não há nada, nada melhor, não há nada 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 Diga, te espor Escorre as prajeças Diga, na frente, se ponhas Eu tenho que fazer paz Eu vou descobrir Um amigo em poder O Deus das montanhas É o Deus dos pais E não há lugar Que a sua graça Não possa fechar Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há lugar Não há lugar Nada melhor Não há lugar Isso! Vamos! Isso! Vamos! Vamos! Isso! Vamos! 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 Não há nada, não há nada 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 Não há nada, não há nada